O grande construtor da república foi Rui Barbosa. Convocou-se justamente para adotar o Brasil republicano, após a proclamação da república. Convocou-se uma assembleia constituinte, ou um congresso constituinte. Mas quem verdadeiramente lançou as bases da Constituição, redigindo-a, foi Rui Barbosa, com a colaboração de Prudente de Moraes. Então Rui, por isso mesmo, é tido, repito, como o grande construtor da república. Rui conhecia profundamente o sistema americano e o sistema inglês, principalmente o sistema americano. À época, a Constituição americana representava a grande novidade num período em que predominavam reis, imperadores, autocratas no mundo.